Para os perrecos nós assaltou um banco, para os menores nós é exemplo pra vida Para as vizinhas nós é tudo bandido, para os playboy nós é louco e terrorista Para os perrecos nós assaltou um banco, para os menores nós é exemplo pra vida Para as vizinhas nós é tudo bandido E aí galerinha, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, hoje dia 15 de dezembro Saindo do meu trabalho, fezançar o cano Parece um porco quando está comendo Tô indo pra casa, decidi gravar esse meu outro vlog aqui para trazer conteúdo para o canal Quero falar para vocês que os adesivos do canal estão prontos, tá ligado? Quem quiser o adesivo do canal aí é só entrar em contato comigo Só entrar em contato aí, meu aluno O grupo do meu WhatsApp está aí na descrição Entra em contato aí Para você estar pedindo o seu adesivo Travar esse motoblog aqui para vocês, contar as novidades Tá ligado? Com as novidades e assistindo as novidades Então já deixa o seu like, se inscreve no canal Tomo junto galera Tomo aqui com o peizão que causando aqui na Marechal da BR Daquele jeito moleque Você que não é inscrito no canal, se inscreve Se inscreve no canal rapaziada Tamo junto Vamos subir a Avenida Brasil Ei meu parceiro Eu vou subir a Avenida Brasil Já não vou subir mais a Avenida Brasil, tá ligado? Porque você sabe né? Só o cano aqui não pode brincar com a sorte Dá uma paradinha no posto aqui e já já nós sobe Bom rapaziada, agora eu acho que já dá para a gente Tá aí no nosso destino Voltando aqui com vocês O que eu tava falando mesmo Calei até a voz quando eu vi a A PM Agora eu tô na Maringá rapaziada Eu vou pegar a Avenida Brasil pra nós subir Subir a Avenida Brasil ali daquele jeitão Ver o movimento Tá ligado? Que garoto Tô aí berra demais mano Beijão só o cano aqui se tu é doido Berra demais rapaziada Berra demais galera Já deixa o like no vídeo mano Tô indo ali comprar um açaí pra minha namorada Pra nós Um açaizão dividido Já vamos gravar esse motovlog aqui Tá ligado? E já vamos subir rasgando aqui Vou causar aqui Final do ano As ruas tudo lotadas Fiscando, tá gravando E já vamos odor TAK T T T Vamos lá. É isso aí rapaziada, vou virar aqui, o meu destino agora é a K5, tá ligado? E aí galera, o prezão salgando tá ganhando? Quero que vocês deixem bastante like que eu vou, que eu vou tá tirando essa ponteira salgando aí. Se os vídeos tiverem dando muito like, logo logo eu coloco ela novamente, tá ligado? Então deixa o like galera. So good! Só um cano, prezão salgando, segura que é nóis, salve pra geral, salve, salve pra gente Paraná, salve pra galera de Porto Velho, salve pra Rondônia, salve, salve pra galera que acompanha meu canal aí, tá ligado? E aí? Não é louco tio Vou comprar um açaí aqui rapaziada, já já eu volto com vocês Voltando no assunto aí rapaziada Eu vou colocar a ponteira Salcão Novamente Não é ponteira Salcão, é Salcão, tá ligado? Lá lá em Porto Velho Pra quem não sabe aí que eu vou parar o final, eu falei esse dia aí Que eu vou pra frente pra Porto Velho E lá eu vou andar Salcão, tá ligado? Vou gravar os motovolos lá pra vocês Salcão Ó, os caras tão arrumando aí, ó A BR aí, ó Pessoal do Dinite Só o poeirão, tá ligado? Só o poeirão Opa O trânsito aqui tá fora Corredorzão aqui bom pra cortar de giro, mano Aí, igual eu falei pra vocês Tô bem tomando umas butas aí, tá ligado? Já tomei uma por causa de escape Diversas butas aí E eu tô com medo da porra de cortar de giro aí nos corredor Fazer bagunça na rua, tá ligado? Caraca, moleque Não sei se vocês viram ali, mano, a PRF Pararam no sinal Tipo que meteu o pé na boca do escape Então, ó, moleque Não saiu vento nenhum C2, G2, G6 agora Cê é louco, tio É por isso, rapaziada Aqui Tô tomando com esse Qual cuidado aqui Cê tá vendo que eu tô andando devagarzinho, mano? É por causa disso que eu tô andando devagarzinho aqui, tá ligado? Rapaziada, se eu vier embalado Eu ia tomar no lado Eles iam falar Que porra de moto Babelenta é essa? Vamos pegar Cadê doido? Esse vai ser o título do vídeo Tá ligado, eu tô bem tudo a saída do escape, moleque Cê tá doido? É, o cara aí, ó Tá só o canho agora Pegar o bagulho, tá doido, hein? Cê tá só estralando Cê tá só estralando Cê tá só estralando Cê tá só estralando com medo, tá porra, moleque Não vou tirar doido, não Vou tirar doido, não Ó É, doido Vou deixar só pra quando for gravar mesmo A Ah que porra! É louco tio, mesmo ao mesmo Galera, não vai deixar esse vídeo porque deixa seu like e se inscreve no canal É, nós valeu, fui! Baby, you should take it slow